A tecnologia de pulverização já está presente na produção e na gestão do agronegócio. Mas e você, está preparado para essa revolução? Se a sua resposta for sim, fique atento. A Exmobots, maior empresa de drones da América Latina, vai estar presente de 7 a 11 de março na Arena Agrodigital da Expo Direto 2022. E não me toque, no Rio Grande do Sul. Essa é uma das maiores feiras mundiais do agronegócio. E uma excelente oportunidade para você conhecer de perto os nossos produtos e soluções. O futuro é inovação e você não pode ficar fora dessa. Expo Direto 2022. Te espero lá.